. Vivi, pega o destaque no último quarto, pra adiantar as fotos. Eles estão pegando as fotos de destaque em cima do final. Pega a foto de destaque com cada time. No último quarto. Já pega o nome. Ah, mas eles não dão. Ah, não dão. Ah, então tá. Então beleza. . . . . . Boa! 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 Boa, velho! Boa, velho! Boa, velho! Boa! Boa, velho! Muito bom, os dois! Boa! 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 Pula, barreira! Vamo, Lucas, vamos lá! Vamo! Bora, Bebate! Vamo! 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 Ah! Corra! Oye! Vamo! 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 Go! Vamo! Calma, calma, calma Boa, boa Pisa, pisa, pisa Calma, calma, calma Estsea a bater Valeu Gui Calma, calma Segura Vai Letим Pisa, pisa, pisa Vamos, vamos, dá um cabelo pra ele, vamos, de novo, de novo, vai! Boa, boa! Mete! É nossa, escantei! Volta, Lúcio, volta, Lúcio! Boa! É... O Dalio e o Lúcio, a gente está aqui. Vamos! 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 Deu! Deu! Errado! Chega, Lê! Chega! Vai! Que bolaço, moleque! Que bolaço! Que bolaço! Que bolaço! Que bolaço. Não paura, till parents do data, tudo Jesusью. Que слушam- Fa na unha. Bora! Gerver! GÊGULU, GÊGULU! Wow, tá o Jack! Volta, Luchay. Vem comigo. Vem comigo. Abertura O Guia no meio O Guia no meio Matheus encosta aqui Boa! Volta, 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 volta! Valeu, 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 valeu!